Música Minha esposa escreveu uma carta Dizendo que estava aqui Mesmo a morte dela 3 anos atrás Então tipo ela morreu e já foi enterrada? É, é, sim É, então ela não tá aqui porque ela tá morta Então vai pra casa Mas a carta que eu recebi foi escrita por ela Então eu... Eu não vi a morte dela, mas você enterrou ela Então você viu que ela tá morta e ela não tá viva Olha, talvez exista uma chance... Seu burro! Ah! 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 Eu deveria ter permissão de matar pessoas Ei, por que você quer fazer isso, Ed? Vai se ferrar, James! Ah, olha, muito calma, muito calma Eu não quero fazer piada disso aqui Você é exatamente como minha esposa Você... Você é a Mary? Eu não sei, eu não sei, eu não sei se eu... Peraí, o quê? Bem, eu não sei se eu tô morta, eu não sei Talvez eu tenho, talvez eu não Isso é uma pergunta de sim ou não Não complica as coisas O que você tá fazendo? Você, você tá doido, James Você tá doido Você tá ficando maluquinho Só me responda Eu tô tentando procurar uma resposta o dia todo Eu tô começando a ficar louco Dá pra você vazar daqui? Ok Agora... Ah, ela morreu de novo! É uma dublagem da Lua Cacete Produções Opa, você aí Quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu Onde você pode doar R$2,50 Isso ajuda demais! Valeu!